Olá, eu sou Felipe Scarabelli, hoje o vídeo é um pouquinho diferente, eu tô aqui para mostrar a minha caixa de pedidos da Natura, incluindo um super lançamento. Olha, algo que é super comum nos pedidos dos revendedores da Natura é a caixa vir cheia de amostras de perfume, principalmente dos lançamentos. Inclusive, nesse pedido a Natura foi bem generosa e mandou realmente uma quantidade considerável. Mas eu confesso que bom mesmo seria ter amostra de tons de base, que ainda causam muita confusão. Nesse pedido também veio essa sacola de tecido já evidenciando a união das duas marcas. Você até pode perceber na cor o rosa representando o Avon e o laranja a Natura. Dentro você encontra o folheto e a revista das duas marcas. Agora, a Avon seguirá a Natura e os ciclos serão iguais. Ou seja, se a revista Natura é ciclo 16, na Avon também será. Além das revistas, vem um brinde que é o batom, o tamate da Avon. E solto na caixa veio a revista Natura correspondente à próxima campanha, o ciclo 14. O primeiro produto foi o néctar de maracujá. Eu sou fã do perfume dessa fruta, o óleo corporal é o favorito da minha vida. E como eu nunca tinha usado o hidratante, aproveitei que estava na promoção e comprei para testar. O cheiro é realmente muito gostoso e ele possui óleo bruto de maracujá e promete melhorar a textura da pele em 14 dias. E também aproveitei e comprei o hidratante para as mãos. Porém, já te adianto que a composição mudou. E na minha opinião, a versão antiga tinha um perfume muito mais gostoso. Essa nova versão traz um fundinho mais amanteigado, se é que você me entende. É bom, mas não tem como negar que a versão anterior é realmente melhor. Ainda nessa vibe da promoção, eu decidi testar o óleo corporal sévio. Eu já tinha comprado outras versões, mas eu acabei devolvendo porque o perfume não me agradou. E como esse eu ainda não tinha testado, aproveitei a oportunidade e felizmente eu gostei. Nesse inverno, esse tipo de produto é maravilhoso e muito prático. Tinha outra fragrância com o mesmo valor e eu decidi apostar. E por incrível que pareça, essa versão eu também curti. Nada supera o óleo de fásico de maracujá da Natura, que inclusive a composição mudou. E eu tô com muito medo de ser diferente da versão antiga, assim como o hidratante de mãos. Mas esse aqui também tá prometendo muito e eu tô ansioso pra testar. Esse foi outro produto que eu tinha muita curiosidade, é um perfume, o Natura Ecos Alma. Ele foi envelhecido por 12 meses em madeira amazônica num processo artesanal. Ele é bem diferentão, não sei bem em que situação usar. Na minha opinião, pro meu uso vai ser mais uma experiência sensorial, num momento de relaxamento e coisas do gênero. O frasco é bem bonito, mas não fica em pé. E a caixa é super sofisticada. E o último produto é um super lançamento, a vitamina C pura 15% da Natura, que já tá sendo vendida lá na França e logo mais estará disponível para todos aqui no Brasil. Ela só vem 15ml e vai custar mais de 150 reais. É um produto bem elitizado, eu comprei 3 unidades para fazer um teste a longo prazo e confesso que tô aqui com muita expectativa. Vale destacar que ele tem teste oftalmológico e poderá ser utilizado na região dos olhos. Bem, essa foi minha comprinha de revendedor lá no site da Natura. Lembrando que sempre temos cupons de desconto pra vocês. Espero que tenham gostado desse formato de vídeo. E qualquer dúvida, você já sabe, né? Deixa nos comentários, me chama no direct do Instagram, que como sempre é um prazer imenso responder a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso?